O que que é? Que bombona Novidade, mas misturou pelo menos Vai Tanta gente me julgando Tudo estava errado e eu Não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Vamos lá Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Para os dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi Amor Ó, ela é cantora Vai Não era amor, nunca foi E quem te merece Nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livrar Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade Nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor E quem te merece Nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livrar Tem coisa na vida Tem coisa na vida Tem coisa na vida E a gente não perde Pode a gente se livrar Tem coisa na vida Tem coisa na vida Não é amor, nunca foi Vai abaixo o volume Abaixa o volume Abaixa o volume Mas isso que as outras aqui são repetitivas também Corta de vez Corta de vez Corta de vez Imagina Tem uma piscina Ah, imagina Não, não vai estar Se Deus quiser Vai Tá barulho Acho que não vai entrar E vai Tem coisas na vida Ai, que lindo Relaxa o seu cara Tá bem louca, né minha vida Lindo Que roupa, hein Parabéns E a próxima música Olha lá É bom que já vai agora Já vai de uma volta Ela é obrigada a mexer nesse repertório Nada novo sobre o solo até o momento Só a vida minha E a pressa começou Não, a pressa começou já era normal Quer ver? Vai Tchua Ai Ai Eu adoro A Bipi solo Ai Passada Olha, tudo sincronizado o balete Não Abaixa dá uma pedida bonita agora no braço O Roger dança 30 segundos, ele tá pingando É que ele se entrega muito dançando Vou lá entregar a toalhinha pra ele Fazer Mais assim Fazer Meu Deus Meu Deus Arrasou no Mega, hein, Jéssica Colocou o Mega mais curto, mas colocou o Chimeno aí Esse conteúdo ali Já nós tudo derrotou com o Desconheço Olha o cabelo da Semana, que ódio dessa garota Tá Eu me lembro do baileiro da Beyoncé Aham Perfeito, cabelão Você te magica Mas você te desapareceu Um eclínico que se maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrido e foi sofrido Tentando te encontrar Na madrugada Na madrugada Fria Vai Matheus já me traiu Acreditei que era pra valer O Rick te traiu Eu esperando o público pra dar, né? Eu esperando o público pra dar, né? Seguidor Haa 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 O meme o subir vai clopar Haa Haa Até a caça do DVD eu vou ganhar Haa 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 Fui eu que fiz o emo desbloquear Haa 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 Eu que pedi pra ela seguir você Toma chorada É maravilhosa Gente Vem aqui, por favor Vem aqui